Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora. Viva! Este é o Doutor Elefante, o dentista. Olá, Peppa. Você tem escovado os dentes? Sim, Doutor Elefante. Ótimo. Quem é o primeiro, então? Sou eu, porque eu já sou muito grande. Olha só, George. Sente-se na cadeira, por favor. Segure firme. Abra a boca, por favor. Abra mais, por favor. Isso. Vamos dar uma olhada. O Doutor Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa. Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa? É difícil falar quando se está com a boca muito aberta. Pronto. Acabou. Que dentes limpos e bonitos. Ela puxou a mim. Agora pode imitar a pepida, Rosinha, por favor? Claro. Mas não engula, Peppa. Você tem que cuspir. George, agora é a sua vez. O George não quer que seja a sua vez. Por que não segura o Sr. Dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro. Ah, muito prazer, Sr. Dinossauro. Não é um dinossauro de verdade. Ele é de plástico. Segura e firme, hein. Você está indo muito bem, George. Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista. George, tem que abrir a boca. Assim. Ah, isso mesmo. Pronto. Pedro deve estar dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho e eu tenho um corativo também. Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor. Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu e o Sr. Batata. Um papagaio. E eu desenhei uma poça de lama. Uau! Obrigado, pessoal. Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. Pedro, como é estar no hospital? É ótimo. Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos. Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui. Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro. O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas. Estou com um pouco de coceira. Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor. Não é a minha perna que está coçando. É a minha orelha. Está melhor? Sim, obrigado. Hora do almoço. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom. O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando. A Peppa está no oculista. O Sr. Pony é o oculista. Olá, Peppa. Sente-se, por favor. Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor. É claro. Coloque estes óculos especiais e depois olhe para o quadro. O Sr. Pony vai examinar a vista da perna. Pode ler estas letras para mim, por favor? Está bem. A, B, C, D, E, F. Ótimo. Agora estes números, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. E agora estas cores, por favor. Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo. Excelente! Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor. O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados. Eu sei. E que tal estes? São grandes demais. E estes daqui? Uau! Eu gostei destes, mamãe. Sim, Peppa. Você está fantástica. Eu estou fantástica. Boas notícias. A visão da Peppa é perfeita. Então não preciso usar óculos? Não. Puxa, mas eu queria tanto usar óculos. Bom, acho que você pode ficar com óculos escuros. Isso! Óculos escuros! Prontinho. Fantástico! Tomara que faça sol todo dia, para eu poder usar meus óculos escuros sempre. Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus. Ó, ó, quatro passagens para o supermercado, por favor. Olá, Madame Gazela. Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária. Oh, a Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 roda. Do ônibus roda, 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 Gold comeu a comida Ela não comeu em casa Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela Você tem uma peixinha saudável e feliz Ela é adorável Obrigada, doutora Hamster A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus O Sr. Tomo vai para casa com a sua tuba consertada Está novinha em folha Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo Sim, foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar O peixe no aquário roda, 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 roda O peixe no aquário roda, roda, roda pela cidade Olá, Peppa e George Venham conhecer o carro de bombeiro O bombeiro Tem uma escada para subir Uma mangueira para esguiçar a água E um grande sino para tocar Tindom, tindom Agora vamos subir até a torre e procurar por incêndios Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, George Olá, George Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia Uh, um telefone Peppa, esse é o telefone do bombeiro Só é para ser usado quando tem um incêndio Ah, incêndio, incêndio Corpo de bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig Papai Pig, não deveria ligar para esse telefone Ele é só para emergência Mas isso é uma emergência Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig Confie em mim, mamãe Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco Tchau Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco Coloque um pouco mais de acendedor Agora só temos que esperar por um incêndio Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo Estive esperando bastante Quantos incêndios, na verdade, já apagou, dona Coelha? Ah, nenhum Nenhum incêndio Mas você tem que estar pronta É o telefone do bombeiro Ah, você pode atender, Peppa Provavelmente é o seu pai de novo Tudo bem Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa Ah, papai A senhora Coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, dona Coelha A dona Coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora Coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua para fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora Coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da dona Coelha? Precisa de mais ajuda Barraca de sorvete da dona Coelha? Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A dona Coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Ah, morango Baunilha Chocolate Banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô Cão A dona Coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo Papai, sou a rainha Peppa Tem que se curvar quando falar comigo Oh, eu sinto muitíssimo, Vossa Majestade E o que você faz? Eu sou seu pai Hum, deve ser muito interessante Sim, é muito interessante E qual é esta sala? Esta é a sala do dinossauro A sala do dinossauro? George, essa é a sala do dinossauro Dinossauro Mas cadê o dinossauro? Ele está bem aqui Não estou vendo Ele deve ser muito pequeno Na verdade, Peppa Ele é muito grande Uau Esses são os ossos de um dinossauro de verdade Dinossauro O George imagina como seria se ele fosse um dinossauro É um dinossauro Socorro, socorro A sala do dinossauro é a preferida do George A minha preferida é a sala do rei e da rainha, sabia? E parece que o papai já está na sala preferida dele Que sala é, mamãe? A sala que tem os bolos A sala preferida do papai é a lanchonete do museu Vamos, sentem-se Ah, sim Essa sala é muito boa A Peppa e o George vão fazer compras A Peppa e o George gostam de fazer compras O George adora sentar no carrinho E a Peppa também Papai, pode sentar no carrinho também? Você é muito grande para sentar no carrinho, Peppa Mas pode ajudar nas compras Que legal! Temos quatro coisas na lista Tomate, espaguete, cebola e fruta Vou achar tudo Por aqui! A Peppa e o George adoram fazer compras Peppa, primeiro os tomates Estou vendo, estou vendo Aqui os tomates, mamãe Muito bem, Peppa Um Dois Três Quatro Agora ponha eles no carrinho Eu achei os tomates Muito bem, Peppa Tomate Eu já posso arriscar da lista Qual é o próximo item? Espaguete! Espaguete! Isso mesmo, George Mas o nome é espaguete Espaguete! Espaguete é a comida preferida da Peppa e do George Onde será que está o espaguete? Eu já achei! Por aqui! Espaguete! Olha aqui, mamãe! Espaguete! Muito bem, Peppa Vamos botar ele no carrinho Tá bom, mamãe Espaguete! George O nome é espaguete 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 A mamãe está com as garrafas A Peppa está com as latas de alumínio E o George está com os jornais Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Imi Agora nós vamos fazer reciclagem Das latas Garrafas Dos jornais Dos jornais Agora nós vamos fazer reciclagem Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados Uau! Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde Isso mesmo! E as latas são na caixa azul Muito bem, Peppa! O George quer reciclar os jornais Está bem, George Você pode colocar os jornais Isso! Agora chega de reciclar por hoje É Vamos para casa Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa Oh! Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado Eu sou uma boba mesmo É que eu adoro reciclar Esta é a área de piquenique Chegamos! Viva! Ah! Adoro este lugar para piquenique Ele é tão tranquilo e sossegado É a Zoe com seu pai O Sr. Zebra, o carteiro Olá, Sr. Zebra Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega Hoje é a minha folga Ney! Nós vamos fazer um piquenique Nós também! Já sei Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa Zoe, eu trouxe o meu Teddy Eu trouxe o meu macaco O, o, o Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique Olha, tem suco de laranja de mentirinha E tem bolo de mentirinha também É, é bolo de mentirinha E é muito bom Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha Ah, puxa Assim então sobra mais para o macaco, para o Sr. Dinossauro e para o Teddy Hum, que delícia O macaco diz É o melhor bolo do mundo Peppa, George, hora de ir embora Tchauzinho, Zoe Tchauzinho Estamos prontos? Sim, papai! Nós também temos que ir, Zoe Sim, papai Xícara Pires Macaco Ted Oh não, você não devia estar aqui, Ted A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Mamãe Pig Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa Vermelhos Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos, Peppa Vermelhos Por favor É claro, vermelhos Vermelhos Uau Sapatos vermelhos O George e o papai estão jogando dama Oh, muito bem, George Papai, papai Olha os meus sapatos novos São vermelhos Isso mesmo, são vermelhos Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa Eles deixam você muito chique George, gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos Que nunca mais quero tirar eles Está na hora do banho A Peppa não quer tirar seus sapatos novos nem para tomar banho A Peppa está de pijama Ela ainda está com seus sapatos novos A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe Muito bem Boa noite, Peppa e George Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, meus lindinhos Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado A mamãe está calçando suas botas O papai está calçando suas botas O George está calçando suas botas A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos A Peppa adora seu barco A Suzy, a amiga da Peppa, chegou Olá, pessoal Olá, Suzy Estamos brincando com nossos barcos Eu trouxe a minha lancha Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha A lancha da Suzy funciona com pilha Mas que lancha ótima Desculpe, Sra. Pata O Danny chegou com o vovôcão Olá, pessoal Olá, Danny Meu avô fez este barco movido à roda de pá Puxa, impressionante Como ele funciona? Ele funciona, Vapor É só puxar esta alavanca Fantástico esse barco movido à roda de pá A Rebeca chegou com a sua mãe Olá, pessoal Olá, Rebeca Estamos brincando com os barcos Eu queria ter um barco A Rebeca não tem um barco Eu tive uma ideia Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal Eu só preciso de uma página Que página eu vou usar? Política? Esporte? Ah, moda! Ah, papai de moda, não Está bem, eu vou usar a de política Quando eu era um porquinho Eu costumava dobrar o jornal desta maneira O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel O papai fez um barco de papel Obrigada, Sr. Pig O George também quer um barco de papel Eu acho que não preciso da página de esportes Que divertido Tem certeza do caminho, mamãe? Confie em mim Oi, patinhos Estamos pegando um atalho Olhem, lá está a estrada principal É verdade Muito bem, mamãe Puxa, mas nós ainda estamos atrás do Danny Olá Bem-vindos Ih, puxa O atalho da mamãe não deu muito certo Ótimo Já está pronto E o mais importante As batatas estão prontas O almoço está pronto Mas a Peppa e sua família ainda não chegaram Aqui é o vovô falando Nós estamos quase chegando Mas o trânsito ainda está andando a passos de tartaruga Uma tartaruga muito, muito lenta Estão quase chegando Mas ainda estão no engarrafamento Coitados Assim a comida vai ficar fria Tive uma ótima ideia Vou pegar o meu carrinho de mão O que o vovô está fazendo? Vovó Por favor, coloque o almoço no carrinho de mão Sim, senhor, vovô Se eles não conseguem chegar ao almoço Levamos o almoço até eles Olha! É o vovô e a vovô com o nosso almoço no carrinho de mão Olá, pessoal O almoço está servido Vovô, será que tem comido bastante para o Danny e também para o vovôcão? Tenho bastante para todo mundo Oba! Batatas! Ainda bem que preparou bastante batata, vovô O que vocês não sabem é que batata nunca é de ma... Eu vim pegar suas coisas para o bazar Aqui estão! Obrigada! O que acho de levar esta cadeira velha? Oh, que generosidade! Tchau! Tchau! Mamãe, você deu a cadeira velha do papai Shhh, esse é o nosso segredo, ele nem vai notar Chegou o dia do bazar Olá! Olá, Dona Coelha Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha Mas é uma antiguidade É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço Tchau Olá, pessoal Olá, Peppa O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira E eu, meu balão de papagaio Eu dei o meu macaco de brinquedo Uh, uh, uh Vou sentir saudade da minha caixa de surpresa Posso comprar esta caixa de surpresa? E eu esta roupa de enfermeira E eu, balão de papagaio Mamãe, mamãe Olha o que nós compramos Seus brinquedos velhos Que saudade Olhem uma coisa Acabei de comprar uma antiguidade Ah, por favor, papai Isso não é antiguidade É sim A Dona Coelha me disse E combina com a minha antiga Sim, papai Combina porque... Ux, Peppa Essa é a sua antiga cadeira Quê? Mas a Dona Coelha me cobrou bem caro por ela Eu tenho ótimas novidades Conseguimos todo o dinheiro para um telhado novo para a escola Viva! Obrigada, papai Pig Ha, ho, ho Sim? Sou eu Olá, eu Entre Meu escritório fica no último andar Temos que usar o elevador Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George Aperte o botão de cima, George O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar Uau! Último andar Portas abrindo Este é o escritório do papai Olá, pessoal Olá, papai Pig Olá, papai Pig O Sr. Coelho e a Sra. Gato trabalham com o papai Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais Peppa e o George Mas que honra Vamos começar o passeio Sr. Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem O meu trabalho tem a ver com números Eu pego papéis que são muito importantes Eu pego um carimbo E depois eu carimbo os papéis Uau! Que trabalho ótimo que o Sr. Coelho tem Será que posso carimbar um pouco? É claro! Eu vou pegar um papel para você Aqui tem papel Talvez seja melhor usar papel em branco Prontinho A Peppa gosta de usar o carimbo Gosta de fazer o trabalho do Sr. Coelho Vamos continuar Agora é a mesa da Sra. Gato Olá, Peppa e George Olá Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador E depois eu imprimo essas formas O bilhete vermelho ganha o passeio de balão Todos a bordo para o passeio de balão Quantos passageiros são? Somos quatro E o Tédio? O dinossauro Ah, com o Tédio e o dinossauro São seis Todos a bordo Depressa, Papai Pig Suma a bordo Vem, papai E lá vamos nós A todo vapor Segurem firme Muito impressionante, Dona Coelha A senhora deve ser um piloto profissional Não, não sou não Essa também é a primeira vez que eu voo de balão Oh Segurem-se A Dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu Tchauzinho Tchauzinho Por acaso alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem Oh Este mapa está muito difícil Querem ir mais alto? Sim, por favor Mais alto, mais alto O balão está subindo bem alto no céu Oh Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa Estamos só passando por uma nuvem Uau Uau Olha, o céu voltou Viva! Grande balão Grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto Lá no céu Voando, voando Continua Olha, Teddy Estamos voando bem alto Peppa Cuidado para não deixar o... Teddy! Eu deixei o Teddy cair Não se preocupe, Peppa Vamos salvar o Teddy Segurem firme Nós vamos descer A Dona Coelha está fazendo o balão descer Para eles salvarem o Teddy A Peppa está jogando mini-golf Sozinha Aqui está a Emily Será que eu posso jogar? Sim! Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga Então você pode ser a minha melhor amiga Mas a minha melhor amiga é a Candy Miau Zoe, olha só Se você quiser, pode ser minha melhor amiga Mas Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca Olá, Suzy Olá, Peppa Que bom! Vejo que voltaram a ser amigas Não somos amigas Nunca mais seremos amigas Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes Peppa, peça desculpa à Suzy Só se ela pedir desculpa primeiro, para mim Só se ela pedir desculpa primeiro Já sei Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo Está bem Um, dois, três Desculpa Agora podem voltar a serem melhores amigas Viva! Suzy, vamos jogar minigolfe Boa ideia! A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas Sou a primeira Agora é minha vez Minha bola entrou no buraco Então eu ganhei Mas foi a minha bola que empurrou Eu ganhei Você está inventando regras, Suzy Você que está inventando regras Eu ganhei Não, fui eu Vocês duas são iguaizinhas E é por isso que a Suzy é a minha melhor amiga no mundo todo E é por isso que a Peppa é a minha melhor amiga no mundo e no universo todinho Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim! A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, madame Gazela, canta a canção Big Bang Está bem Uh, vou cantar nesse tom Uma linda canção É bing, é bong, é bing Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Bom, bim, bom, bim Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Oh, oh Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, madame Gazela A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos, por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Madame Gazela Eu estou com medo Uh, você quer entrar? Sim, por favor Madame Gazela Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Peppa, toque o sino Sim, sim, Capitão Papai Estou com um pouco de fome Eu também estou O vovô deixou a comida no convés inferior O que é convés? Convés é um andar do barco Venham ver A Peppa e o George vão entrar no barco Uau Mas esta cozinha é muito pequena Cadê a comida? O lugar óbvio seria este Este Mas isso não é comida Bom, então deve estar aqui E isso também não é comida As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha Uau, uma TV O papai não está achando a comida Isso é impossível Se esta cozinha fosse minha A comida estaria bem... Aqui Muito bem, Peppa A Peppa encontrou a comida Delícia Ah, são os patos Olá, Dona Pata Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Cuidado Plantas à frente Tudo bem O barco do vovô vai passar sem problema Estamos presos? Não Podemos dar ré E agora estamos? Sim Ah, poxa O barco do vovô ficou preso nas plantas Eu só vou dar um empurrãozinho Tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Quando eu disser vai, ligue o motor Sim, sim, Capitão Papai Vai O papai conseguiu tirar o barco das plantas Viva! Depressa, papai Volta logo para o barco Aqui estão o Danny, o Pedro, a Candy, a Rebeca e o Richard Olá, pessoal Olá Estamos jogando tênis Podemos jogar tão bem? Mas só tem duas raquetes Vamos jogar outra coisa Vamos jogar futebol Sim, futebol! Meninas contra meninos Cada time precisa de um goleiro Eu, eu! Eu, eu! O Pedro e a Rebeca vão ser os goleiros Nossa vez Gol! O Richard marcou um gol Os meninos estão ganhando Isso não é justo Nós não estávamos prontas Ei, está roubando Não pode segurar a bola Posso sim Eu sou a goleira Vai, Rebeca, vai! Gol! Viva! Esse gol não valeu Valeu sim Não valeu não Valeu sim Não valeu não Mas que barulheira Papai, os meninos estão roubando Não, os meninos estão roubando Eu acho que vocês precisam de um juiz O que é um juiz? É quem vê se estão jogando conforme as regras Eu quero ser o juiz! Parem, parem! Eu! Eu vou ser o juiz O primeiro time a marcar um gol vence o jogo Viva! Cadê a bola? Vai, marca um gol! Não deixa! Não deixa! Gol! O Richard acabou de marcar um gol Viva! Eu vou para a academia O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto Mamãe, isso não é trabalhar Isso é brincar A Peppa e a Suzy chegaram na escola Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Oh, oh! Crianças Hoje nós vamos brincar de loja Quem quer ser o vendedor? Eu! A Peppa e a Suzy podem ser as vendedoras E todos os outros podem ser os clientes A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy E você pode ficar nas prateleiras Tudo bem O Danny será o primeiro cliente Olá, vendedora! Olá, senhor Danny! Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo Quanto vou pagar por isso? Olha só, ele custa cem moedas, por favor Muito obrigada! Próximo, por favor! Olá, vendedoras! Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor! Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha Por favor! Ah, eu não tenho dinheiro suficiente Você pode pagar para a próxima vez que vier Puxa, esse é um trabalho duro É... Olá, vendedoras! Poderiam me dizer o que eu posso comprar Com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só Me diz o que temos por milhões de moedas Uma cenoura? Sim, por favor! A Rebeca gosta de cenouras Aqui estamos nós, viva! Viva! Olhem só que linda vista ensolarada Puxa, começou a chover Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista É a barraca de sorvete da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Papai Pig Quatro sorvetes, por favor Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor Está bem Olha o que eu tenho Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas É isso mesmo Verde pra mim Laranja pra mim Morango vermelho pra mim E o do George é... Aju! Que delícia! Olha, o sol está saindo E olha o que mais está saindo Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo E ele tem todas as nossas cores favoritas nele Sim, vermelho, laranja, verde e azul E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não Encontram um tesouro Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro Ah, vamos lá! Hoje é um dia de sol É um dia de chuva Arco-íris, arco-íris Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva É hora de ir para casa E os pais das crianças estão aqui para pegá-las Mamãe, papai, eu estou com tosse O Dr. Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente E ele nos deu um remédio horrível Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa, todos os adultos estão com a tosse do Pedro Dr. Urso Marrom falando Aqui é a Peppa Pig Todos os adultos estão doentes Não se preocupe, Peppa Eu estou a caminho Olá, pessoal Todos pegaram a tosse do Pedro? Muito bem Fiquem em fila E abram a boca Isso tem gosto de creme, Meias Muito obrigado por cuidar de nós, Dr. Urso Marrom Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim Nunca fico doente Nossa, o Dr. Urso Marrom está com a tosse do Pedro Não se preocupem Adeus Adeus Coitado do Dr. Urso Marrom Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele Ué, quem será? Olá Estamos aqui para cuidar do senhor Aqui tem umas frutas E aqui tem umas almofadas E aqui está o seu remédio Está de manhã Peppa e sua família vieram até a biblioteca Uau, que monte de livros Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas Próximo, por favor A Dona Coelha é bibliotecária Olá, Mamãe Pig Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha Você está certa Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo Não se preocupe, Papai Pig Vou verificar para você Poxa Papai Pig Você ficou com esse livro por dez anos Papai levado Desculpe, Dona Coelha Está tudo certo Agora pode pegar emprestado outro livro Dona Coelha Será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim A sessão infantil fica bem aqui Olha só Fadas Flores Vestidos bonitos Olá, Peppa Olá, Danny Olá Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol Olá, Peppa Olá, Suzy Eu tenho um livro sobre enfermeiras O George escolheu um livro sobre dinossauros Dinossauro Olha o que eu achei Novas aventuras no mundo do concreto Aqui está o livro do macaco vermelho O livro do macaco vermelho, não Ele é muito chato Essa é uma história diferente Pode ser mais divertida Eu aposto que não é Era uma vez um macaco vermelho Boba Pig Bobo Ig Nós temos um presente especial para vocês Ah, cascas de legumes Fantástico Meu jardim vai gostar muito disso Bovô, o seu jardim come legumes? Não, Peppa Essas cascas são para minha pia de adubo O que é isso? Eu vou mostrar Aqui está Vovô, é uma caixa de madeira É, Peppa Mas é uma caixa de madeira muito inteligente Eu coloco essas cascas aqui em cima Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Não, Peppa Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda Onde? Aqui dentro Olha Ah, minhocas torta Torta, torta As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo Vovô Pig Nós podemos achar mais minhocas torta para sua pilha de adubo? Que ótima ideia Vamos rápido Vamos achar algumas minhocas tortas Uma minhoca torta Torta, torta Uma minhoca torta Uma minhoca torta Eu te peguei Eu amo você Uma minhoca torta Muito bem Seja uma boa minhoca torta E transforme tudo isso em adubo Então eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei O senhor coloca uma semente no solo Cobre com o adubo E ela cresce e vira uma árvore Isso, Peppa Vamos, Peppa Pig Você consegue Vamos, ônibus Você vai conseguir O ônibus da escola avançou para o castelo de vento Agora todos podem desfrutar do piquenique Água Água Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água Água Papai Pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está Eu vou mostrar Eu posso ouvir o papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O papai Pig chegou na oficina do vovôcão É isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovôcão Isso é bom Uma vespa Uma vespa Afaste-se, praguinha A vespa quer compartilhar o sorvete do papai Pig Não É o meu picolé O papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva! Sai fora Sai fora Pode parar agora, papai Pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, papai Pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para o novo ônibus escolar também Obrigado, papai Pig De nada, pessoal Eu sou o grande capitão desse barco E quando eu digo a você pra fazer alguma coisa Você tem que fazer Sim, sim, capitão Sim, sim, capitão A poli papagaio repete tudo o que é dito George, isso é a bandeira George, isso é a bandeira Peppa, toque o sino Peppa, toque o sino Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor Pode sim Mas como capitão, tem que usar esse chapéu Agora Peppa é a capitão E todos têm que fazer o que ela diz Toque o sino Tire o nome Está bem, capitão Peppa Para cima e para baixo A capitão Peppa é um pouco bandona Acho que é melhor eu ser o capitão de novo Nós não queremos bater em alguma coisa Conduzir um barco pode ser complicado Por sorte, eu sou muito bom condutor Puxa, o barco do Vovô Pig bateu em uma pequena ilha Vovô, está preso Eu vou ligar pra Vovó Pig Ela pode ajudar O Vovô Pig deixou seu telefone cair na água Vovô Pig falando Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a Vovó Ah, mensagem para a Vovó A Polly pode voar até a Vovó Boa ideia, Peppa E eu posso ensinar a Polly o que dizer O Vovô Pig disse Vovô Pig disse Socorro, socorro Socorro, socorro Eu declaro esse centro esportivo aberto Fantástico Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes Que tipos devemos comer, senhor Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates E batatas? Por que você não é menor, como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal Olha só, ele tem pernas Batatas normais não tem pernas Ele é uma super batata Nós assistimos o seu show toda manhã Isso é ótimo! E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o senhor Batata Viva! Eu vou desenhar um abacaxi Eu vou desenhar uma cenoura Muito bom! O que está desenhando, Emily? Ervilha! Adorável! E Pedro? Essa é a super batata Ah, estou vendo E George desenhou um maravilhoso tomate Peppa, me diga o que você desenhou Eu desenhei meu papai assistindo televisão Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope E enviar para o senhor Batata É de manhã É hora do show do senhor Batata Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também O senhor Batata Nós mandamos alguns desenhos para o senhor Batata Em um envelope Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai Ele está na televisão Ah, sim, é claro Eu recebi um envelope cheio de desenhos A Dona Coelha é a condutora do trem Todos a bordo Epa! Tic-tac, tic-tac, vamos venha passear Piu-i, piu-i, vamos nos divertir Aqui estão suas folhas de atividades As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade Um barco Um sinaleiro E um túnel Eu posso ver árvores Árvores estão na lista? Ah, não Eu posso ver nuvens Nuvens estão na lista? Não Eu posso ver o vovô-cão Solve, solve! Olá, vovô-cão! O vovô-cão está na lista? Peppa Bobinha O meu vovô-cão não vai estar na lista Mas ele está em um barco E um barco está na lista Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades Bilhete, por favor! O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro Você estava sentado nele Olha, tente não perder de novo, Pedro O trem vai subindo o morro lentamente O trem vai subindo o morro lentamente O trem vai subindo o morro lentamente Madame Gazela Eu me sinto um pouco mal Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro Pode ir para a frente do trem Olá, Pedro Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor Pare! O senhor touro parou o trânsito Qual é o problema, senhor touro? Nós estamos escavando a estrada Tem água saindo do chão Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la Vai demorar muito, senhor touro? Vai demorar o tempo que for preciso Cavar! Cavar! O George gosta de trazer Assim, senhor rinoceronte! Está bem, chefe! O senhor touro é o chefe Senhor touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água Que está quebrado no subsolo Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada Uau! Nós fechamos a água George, agora guinastes Que inaste, que inaste Nós retiramos o cano velho E colocamos um novo Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, senhor touro Sem problema Tchau! Vejo vocês depois Ah, puxa O George não quer deixar o senhor touro Nós vamos ao parquinho O senhor touro não chora Pode brincar de cavar E brincar de guindaste Na caixa de areia E nós veremos o senhor touro de novo No caminho para casa A Peppa e sua família Chegaram ao parquinho Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond Elefante E Richard Coelho Estão brincando na caixa de areia E aonde o vovô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos Oba! Muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Ah! Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor! Bom, tenho o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor! Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O mar, o céu, o mar, o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol? Isso vai ser bem útil Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas! Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Uau! Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata Tchauzinho, Ovo Coelho! Aproveitem o mar e o céu! Nós vamos! A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante Que tal essa? Uau! Obrigado, pai! É ouro! Sim, é ouro de plástico A taça de vencedor! Ela é feita de ouro de plástico Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim Vamos correr para a casa da Peppa Preparar Apontar Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD Todos os amigos terminaram juntos Todos vocês são campeões Mas aí, só tem uma taça Minha van tem taça de campeão para todo mundo Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí Caixa de cinco E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho A van do senhor Raposo é mágica É uma super van Com certeza, é sim Fred, vamos para casa, meu filho Tchau, gente! Tchau! O senhor tem um castelo inflável? Sim Um abrigo de jardim? Sim Eu tenho de tudo aqui dentro Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar Chocolate, por favor Chocolate! Olá, Danny Olá, Peppa Eu estou ajudando meu avô Estamos resgatando pessoas Grande dia para isso Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah, quem sabe? Um jornal E quadrinhos Jornal? E quadrinhos? Vovó Que coisa que ela estranha na água? Ah, submarino Sala de controle Salve, salve Marujos É o vovô coelho em seu submarino Lindo dia para navegar Apenas com o mar e o céu As histórias que eu poderia contar Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim Queijo, por favor Queijo! O barco do vovô Pig chegou ao supermercado Olá Está um dia muito calmo hoje Vocês são os primeiros clientes Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Ah, puxa A Polly esqueceu a lista Sua sortuda Eu me lembro que todos querem Queijo Obrigado, Peppa Você é muito boa Jornais e quadrinhos Obrigado, Peppa Obrigado, Peppa Que sorte que a Peppa foi ao mercado Senão não teríamos nada para o jantar Aqui está o seu chocolate Agora podemos fazer o nosso jantar Aqui está o Pedro no balanço Pedro Eu posso brincar agora? Eu só vou balançar mais um pouquinho Tá bom, Peppa? Poxa, mas você está no balanço há um tempão Vovô Pig O senhor pode me balançar um pouco, por favor? Eu acho que agora é a vez de outra pessoa, Pedro Mas daqui a pouco eu vou para a minha casa Ah, entendi Aí é diferente Eu vou balançar você Mas espera aí, vovô Estou cansada de esperar Eu também Vamos brincar no carrossel Todo mundo quer ficar no carrossel Tem muitas crianças em cima do carrossel Podem sair todos Mas poxa, vovô Pig Eu que estava aqui primeiro Ah, nesse caso Você pode voltar para o carrossel Eu preciso ir também Ah, e precisa por quê, Rebeca? Ah, porque em breve será meu aniversário Ah, tudo bem, então Está certo Vocês todas estão prontas? Sim Pare, não tem nenhum menino no carrossel Ah E agora, finalmente estão todos prontos? Eu estou usando óculos Eu posso ir, por favor? As crianças estão fazendo as suas próprias regras Eu preciso ir porque eu gosto de cenouras E agora, estão todos prontos ou não? Não Eu tenho que ir porque eu posso fazer isso Aí vem a mamãe Pig Como está se saindo, vovô Pig? Ah, eu estou confuso As regras do parquinho são muito complicadas Há apenas uma regra, vovô Pig E ela é... Todos têm que esperar a sua vez Alô, aqui é o vovô Pig falando Vovô Pig, nos perdemos no caminho para o castelo do vento Por acaso é o papai que está lendo o mapa? É, o papai está lendo o mapa E no momento ele está um pouco irritado Eu não estou irritado O melhor caminho é este Fiquem na estrada principal Até verem o castelo do vento adiante Obrigada, vovô Seguimos a estrada principal e procuramos o castelo do vento Como eu pensei Olha, é aquele o castelo do vento? Sim, é o castelo do vento Vamos, carro Vamos lá, carro Você vai conseguir Viva! A Peppa e sua família chegaram ao castelo do vento Uau, é tão alto Vamos entrar A vista lá de cima é fantástica Nossa, que vista Mamãe, aquela é a casa do vovô e da vovó? Sim, é É tão longe Vamos olhar pelo telescópio Posso olhar primeiro, papai? Sim, mas tem que deixar o George olhar depois Uau! O telescópio faz tudo parecer maior Estou vendo a vovó e o vovô Olha, George Bobó, bobó O George está acenando para a vovó e o vovô George, bobinho A vovó e o vovô estão muito longe para acenar para você Já sei Vamos ligar para eles Alô? Vovô Pig Estamos vendo vocês do castelo do vento Acenem para nós A vovó e o vovô estão acenando para nós Adoro o castelo do vento Seja bem-vinda A sua primeira aula de balé Pego você depois Tchauzinho Divirta-se Aí estão os amigos da Peppa A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro Crianças, hoje nós temos uma nova aluna Peppa Pig Peppa, junte-se aos seus amigos Olá, pessoal Olá, Peppa Crianças Vamos começar com um demi-plié Demi-plié Agora um salto Petit-GT Com graça e beleza Petit-GT Graça e beleza Petit-GT Graça e beleza A aula de balé é muito divertida Levantem os braços Imaginem que são lindos cisnes Que barulho vocês acham que o cisne faz? A Peppa adora dançar Todos adoram dançar Venha, George Vamos inflar esta piscininha O papai está inflando a piscininha Fácil, fácil A Peppa segura a mangueira E a mamãe abre a torneira Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha Sorvete, sorvete A Dona Coelha, sorveteira Sorvete Nos dias muito quentes A Dona Coelha vende sorvete Mamãe, papai O George e eu podemos tomar um sorvete Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente Viva! Por favor, eu também quero um Todos gostam de sorvete Olá, mamãe Pig, Peppa e George Olá, Dona Coelha Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha Mas é claro, Peppa Obrigada Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor E o jovem Sr. George, o que quer? Dinossauro Um dinossauro? George, bobinho O George sempre fala dinossauro para tudo Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro Dinossauro George, é melhor tomar ele antes que derreta Dinossauro! O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo Obrigada, Dona Coelha Aproveitem o dia O trepa-trepa é bem alto O George não gosta de ficar lá no alto Desculpe, George Vamos para o escorrega Sim, escorrega Opa! A Peppa adora o escorrega Todos adoram o escorrega Mamãe, papai, ele é para mim É um, é dois e já O George quer brincar no escorrega Tem certeza, George? É um pouco alto Está bem, eu te ajudo a subir Puxa, é um pouco alto demais para o George Não se preocupe Eu vou escorregar com você Papai, você é grande demais para ir no escorrega Não seja boba, Peppa Não sou grande demais Para trás É um, é dois e já O papai ficou preso Não tem graça Está muito engraçado, papai Eu acho que é um pouco engraçado Temos que te empurrar A barriga do papai é igual o cachalo pula-pula O George adora pular na barriga do papai O George não tem mais medo de altura Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai Então vamos botar suas boias Prontinho Está bacana com as suas boias, George Agora eu, agora eu Ótimo Agora podemos brincar na água Viva! A água está fria Está bem quentinha Agora chega Você que começou, papai Bom, mas eu acho que agora chega Papai, eu adoro ver a praia A Peppa e o George adoram a praia Todos adoram a praia Peppa, George Querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe Papai, papai Podemos enterrar na areia? Ah, bem... Deixa, papai Está bem Opa! A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia Já está bom Pronto Agora ele não pode fugir Minha cabeça está ficando quente Podem me dar meu chapéu? Bem Se você pedir, por favor Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai Que bom Eu acho que eu vou dormir um pouquinho Quando a maré desce Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas Elas se chamam piscinas naturais E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial Estão vendo alguma coisa brilhando Estão vendo alguma coisa brilhando É uma moeda Uau Talvez seja um tesouro de pirata Nós vamos juntar tudo o que acharmos Isso Podemos pôr no balde do George Que surpresa pode ter nessa piscina? Esta piscina não tem nada de especial Sempre tem alguma coisa, Peppa Olha direito É mesmo, vovô? Tem E é um Ai, Siri O Siri está beliscando o dedo do vovô Ai Siri levado Olha, George O Siri está andando de lado O George está fingindo que é um Siri A Peppa também quer ser um Siri Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Bisca, bisca, bisca Socorro Tem dois Siris levados tentando me beliscar Bisca, bisca, bisca Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Show, 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 seus Siris levados Voltem para as suas casas Isso Vamos procurar nas outras piscinas O que foi que achou? Uma concha Dá para ouvir o barulho do mar Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido Uau Mamãe, papai Fizemos uma cápsula do tempo Ah, papai Pig Chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco Sim, mas claro O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo Pronto Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos Ah, mas eu não posso esperar tanto Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele Você deu aula para o meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, madame Cisela Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo Fizemos e a enterramos perto de uma arvorezinha Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui Oh, eu achei que era uma árvore bem menor Oh, isso já foi há muito tempo A árvore cresceu um pouco Oh, achei alguma coisa É a nossa velha cápsula do tempo Viva! Mal posso esperar para abri-la Para trás, crianças Sim, madame Cisela O que temos aqui? Oh, uma revistinha Essa era a minha revistinha favorita E um brinquedo de lata Meu brinquedo favorito Música? Meu disco favorito E uma cenoura muito velha É minha Boa escolha, mamãe E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o papai Pig Ah, e essa sou eu Olá, um futuro Está na hora do recreio Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, madame Cisela No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola Mas que barulheira Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Tá bem Eu sou a primeira Squeak, squeak Isso foi bem alto Agora é a vez da Zoe Agora é a Suzy Agora é o Danny Isso foi muito alto Minha vez É minha vez Minha vez A Peppa foi quem gritou mais alto Emily, é a sua vez Não sei se devo Por favor, Emily Tá bem Vou tentar Puxa vida, como isso foi alto Uau Vai de novo A Emily não está mais tímida Emily Vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama Também é minha brincadeira favorita A Peppa adora ficar pulando em poça de lama A Emily adora ficar pulando em poça de lama Parece divertido Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama Todos adoram ficar pulando em poça de lama Amy, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela É a primeira vez que o George entra na piscina Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo Ótima ideia Muito bem, George Mas não precisa ficar espirrando tanta água Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho O Richard Oi, Rebeca Oi, pessoal Richard, segure essa prancha E comece a treinar batendo os pés George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar Criança grande não patinha Nós nadamos muito bem Quando o George e o Richard forem mais velhos Eles vão saber nadar que nem a gente Não é, Rebeca? Ai! O Richard tem um regador de brinquedo Para, Richard! Ah, puxa! O Richard deixou seu regador cair na piscina Mamãe! Sinto muito, Richard Mas eu não alcanço Ele está muito lá no fundo Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água Até eu não sei nadar debaixo d'água Por favor, segure meus óculos, mamãe Todos a bordo? Sim, sim, senhor Capitão do Pô! Vamos, Arbó! Até mais tarde! Até mais tarde! A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a Ilha do Pirata Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado A Ilha do Pirata parece um lugar ótimo Terra à vista! Pronto, chegamos! Ilha do Pirata Viva! O que é isso? É um detector de metais Ele serve para achar um tesouro enterrado O vovô está usando um detector de metais Para achar um tesouro enterrado Opa! O detector de metais achou alguma coisa Ah, vamos desenterrar Olha, é uma manhadinha É um tesouro! Viva! Vamos achar mais Ahá! Achamos outra coisa Parece bem grande Puxa vida Mas como este tesouro é pesado Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado É um carrinho enferrujado Ah Acho que chega de caça ao tesouro Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó Eu vou dar uma olhada no bar A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia Enquanto o vovô faz coisas importantes no barco Não é um tesouro, não é um tesouro! A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia